A região de Balsas é uma das maiores produtoras de grãos do Nordeste. Aqui, os produtores estão trabalhando, na safra 2022-2023, em mais de 700 mil hectares de terra produtiva. Em todo o Maranhão, a produção chega a quase 1 milhão e 200 mil hectares. Segundo dados da ProSoja, 65% dessa área aqui do sul do estado já está plantada. Algumas fazendas já concluíram 100% o plantio da soja. O plantio hoje está simplesmente de forma normal. Tem chovido bem, tem dado a janela de plantio e plantio. Hoje estamos ultrapassando mais de 65% da nossa região aqui. Tem pessoas que já acabaram, outros ainda estão por acabar. Eu estou falando da região sul, então são 720 mil hectares que estão sendo plantados aqui na região. Então, já ultrapassamos 65%. Vai entrar um pouquinho agora o pessoal da janela do milho, que está plantando milho no verão normal, mas da soja, daqui a um dia nós já temos o encerramento da janela nossa de plantio. A expectativa dos produtores rurais é que a produção de grãos aumente nesta safra, comparando com a safra anterior. De um aumento de 5% a até 10% hoje, em termos de produção. Não estou falando nem tanto de área. No estado, nós já estamos em um assunto relevante, em 1.187.000 hectares, que era o último relatório, um pouco avançado no sistema do milho também. Mas eu creio que é um aumento de produção, realmente, se continuar esse clima nosso aí, chovendo e abertura de sol. A chuva nesse período vem favorecendo, para que a região possa ter mais uma safra recorde esse ano. Por que que favorece? A planta tem chovido na maioria à noite, principalmente nas grandes áreas. Isso favorece, porque quando tem a luminosidade, ela continua florescendo, fazendo a fotocintia dela e crescendo a planta. E também das pessoas fazerem o trabalho, quer dizer, os tratos culturais. Então, fazer com os outros o atendimento à ferruja, à lagarta. São vários tratamentos que dá para você fazer, principalmente aquelas aplicações que você precisa fazer com data programada.